E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e faz tempo que eu não faço uma promoção no canal, não é mesmo? Então eu tô abrindo aí uma mega promoção que é Castela rumo a 15k Então acessa o link aí na descrição do vídeo pra você participar Em seguida vai abrir aqui esse painel Vocês lêem aqui o regulamento, é simples participar pessoal Vocês vão se inscrever no canal, curtir a fanpage e divulgar, compartilhar nas redes sociais esse vídeo aí da promoção Em seguida vocês não esqueçam de clicar aqui no quero participar pra poder garantir aí o seu cupom e curtir aqui em cima Então o sorteio vai ser realizado dia 1º do 3 de 2016 O prêmio vai ser o GTA V ou o Arma 3 Vocês vão escolher um dos dois Lembrando que o ganhador só levará o prêmio se tiver cumprido aqui as normas da promoção, entendeu? E também o canal cumprir na meta aí dos 15k também Daí o sorteio será realizado Se não cumprir a meta dos 15k eu vou prolongar aí o sorteio Então participe, boa sorte, não esqueça de compartilhar e clicar aqui no quero participar pra validar o seu cupom E muito obrigado, valeu e boa sorte E muito obrigado, valeu e boa sorte E muito obrigado, valeu e boa sorte E muito obrigado, valeu e boa sorte